São mais de 140 homens nas ruas, mais de 58 viaturas, além do apoio do helicóptero Águia. É a operação matricial que segue por toda noite na cidade de Ribeirão Preto. Vou falar agora com o capitão Moreira, que nos conta um pouco mais da operação. Capitão, já tem detido, além de procurados também. Nós já temos dentro dessa operação seis presos condenados capturados que retornaram para a prisão, três flagrantes de furto e dois flagrantes de tráfico. Esclarecendo ainda para você e para o telespectador que essa operação iniciou às seis da manhã e vai e segue noite adentro, sem hora para acabar. Não tem bairro determinado, né, capitão? São em vários locais da cidade de Ribeirão Preto tentando coibir o tráfico de drogas, procurados pela justiça. Isso, exatamente. O nosso setor de análise criminal fez o mapeamento das principais áreas e com base nesse levantamento foi desenhada essa operação. E ela conta com viaturas de radiopatrulhamento, viaturas de força tática, motocicletas do programa ROCAM, as viaturas de BAEP também em apoio, inclusive o helicóptero Águia e as patrulhas da cavalaria. E é importante destacar para o cidadão o nosso número 190, que é o telefone de emergências. As equipes estão em campo e nós contamos com a colaboração da população. Para fazer uma denúncia, viu, qualquer tipo de atitude suspeita é importante para a Polícia Militar. Ligue o 190. A operação matricial segue durante toda a noite. A gente traz informações e atualização em breve. Com imagem de André Ramachotti, o Elton Garcia, para o programa do Léo.